Gente, eu sou o Coquinha e tô chegando pra te contar quem ganhou a prova do anjo no BBB, gente. Lembrando que o Bim não participou porque ele tomou ali uma consequência na prova do líder que ele desistiu de não poder participar da prova do anjo. E a Bia, que é líder, também não participou. O restante todo mundo foi. A primeira fase era nessa piscina de bolinhas, pessoal. Cada um deles podia pegar até três cartões ali. Pegar até três cartões. Até três cartões. Só que o que acontece? E aí a Yasmin, por exemplo, ela pegou um e a Raquel tinha pego dois. Ela deu o dela pra Raquel e acabou não podendo participar da segunda fase, gente, que era até três cartões, né? Se ficasse com um, já podia. Então ela ficou P da vida e a Pitel também não achou nenhum cartão ali e acabou sendo eliminada da primeira fase. Então na primeira fase vazou ali a Yasmin e também a Pitel. Já na segunda fase, gente, cada cartão que eles pegaram ali nessa piscina de bolinha valia uma pontuação. Então, sei lá, é máquina de lavar, por exemplo. Era o produto ali do cartão que a pessoa pegou. Aí o Dami ia lá, né? Pegava e virava o treco pra descobrir a pontuação, gente. Então, era uma prova de sorte, né? Quem pegou os produtos ali que tinham maiores pontuações, que eles iam descobrindo ali naquele painel, acabava levando a melhor, né? Quem fizesse a maior pontuação ganhava. E o Buda, gente, a disputa ficou entre Buda e Raquel e o Buda acabou levando a melhor. O que vocês acharam, hein? Deixa nos comentários aí se vocês gostaram. Já, já vou te contar quem que tá no monstro. E aí, pro almoço do anjo, ele chamou a Lady, a Yasmin e o MC Bean. Lembrando que o Buda, apesar de ele ter ganho o anjo, ele não está imune, pessoal. Ele vai poder imunizar alguém, mas ele não está imune, tá? Então, ele vai poder, bem dizer, imunizar duas pessoas nesse paredão. Tá cheio dos poderes, porque ele também adquiriu ali o poder Coringa. E aí, no almoço, ele colocou Lady, Yasmin e Bean. E no castigo do monstro, ele colocou Alane e Davi. O castigo do monstro é bruxa e espelho mágico. Sempre que tocar música, a bruxa e também o espelho vão ter que ir lá pra área externa, ficar dançando até a música parar. O Davi adorou, né, gente? Porque ele ficou na prova de resistência, ele voltou a acabar, tá muito cansado. E a Alane também adorou, claro, porque é o aniversário dela hoje. Olha que presentão. Fica lá no castigo do monstro, né, gente? Que o povo ficou indignado com o Buda. Lembrando que o Buda também, ele adquiriu o poder Coringa. Então, no paredão, ele vai poder imunizar uma pessoa, ele não tá imune. Já no poder Coringa, ele tem ali, ele comprou o poder absurdo. Ele vai imunizar uma pessoa que está na mira. Então, a galera que tá na mira da Bia, Raquel, Fernanda, Pitel, Yasmin e Giovanna, ele vai poder imunizar alguém menos a Yasmin. Porque a Yasmin tomou uma consequência na prova do líder, que ela não poderia ser imunizada em hipótese alguma. Então, ele vai imunizar ou Raquel, ou Fernanda, ou a Giovanna, ou a Pitel, pessoal. Então, é isso. E aí, além disso, quem o Buda imunizar, uma dessas daí, né, Raquel, Fernanda, Pitel ou Giovanna, que ele imunizar, uma delas, vai poder indicar alguém pro paredão, lá na formação do paredão. Espero que vocês tenham entendido, né, é bastante imuniza, não sei o que, não pode imunizar. Mas é isso, o Buda não está imune, imuniza alguém. E depois lá, ele vai imunizar uma pessoa também que tá na mira da líder Bia. Tá cheio dos poderes ali o Buda. O que vocês acharam dele ter colocado a Lani ali no monstro, sendo que é aniversário dela? E o Davi, pro Davi tá muito cansado ali da prova de resistência, hein? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixa meu like, inscreva-se, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, hein?